Oi pessoal, eu sou o Libra, eu sou o Rodrigo, esse é o Fitneteck aqui, e hoje, direto das telas das manhãs de sábado, Jambu e Ruivão. Vocês lembram do Jambu e Ruivão? Uma pergunta ainda, outra pergunta, vocês lembram do Howard Shakin? Que maldade, que maldade. Howard Shakin é aquele cara que fez o, como é que é o nome daquele jibi que... American Flag. Não, American Flag é legal, mas tem aquilo lá que não dá pra entender porra nenhuma. Black... Ai meu Deus do céu. Que eu comprei, eu li quando era moleque, e daí eu não entendi nada. Black Meat, cara, eu acho que eu tenho ele aqui, Black Kiss. Black Kiss. Cadê esse tempo? Aqui, olha aqui, ó, livraço da D.V.E.R. edição. Cara, mas é lindo o trabalho dele aqui. Cara, é lindo, só não dá pra entender porra nenhuma, né? Não dá pra entender nada. É massa, mas... E assim, eu li quando era moleque, eu não tinha entendido nada, achei que depois de mais velho eu não entendi. E ele fez também o Sombra, que é bem legal. Sombra é sensacional, o Sombra dele é sensacional. Mas voltando, ele fez... Sabe que a Looney Tunes, não, a Warner, quem que é isso aqui? Looney Tunes ou o Warner? Quer dizer, é o Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, os personagens estão bem rivão da Hanna-Barbera. Eles estão chamando os caras legais, você viu quem que fez o... O Mutley, Mutley de Kvigarista? Não. Gar Tiennes. E eu comprei. E assim, nem é tão bom. Não, é que é o seguinte, eu quando vi essas coisas, eu comprei porque o Sombra falou que era legal. Isso. Primeiro isso. Eu fiquei curioso. E eu me lembro do desenho animado, cara. Acho que é um dos desenhos animados mais antigos que eu me lembro, assim. Tipo, eu era muito criança quando eu passava isso aqui. Eu nem lembro direito das tramas. Mas, é... E daí, pô, ele falou, ah, é legal, cara. Daí eu vi, pô, Howard Sheikin escrevendo isso. E eu gosto do Howard. Sim, sim. Eu também, tirando no aqui. Porque eu falo dessa coisa de quadrinho, mas, tipo, depois ele foi pra televisão, pro cinema. Isso, isso. O primeiro flash que teve nos anos 90 era trabalho muito dele, assim, de roteiro e tal. Não era o único roteirista, mas tinha trabalho dele lá. Então, assim, tipo, fiquei curioso pra ver qual que era. E, geralmente, desculpa, essas coisas aqui eu acho sempre roubada. Não gostei do Scooby-Doo. Não gostei do... Ah, o Scooby-Doo eu já dei. O Scooby-Doo, assim, tipo, eu achei muito foda. E daí, pô, o que que acontece? E, velho, desculpa, eu fiquei... E, cara, isso aqui eu achei bom, cara. Eu também achei bom. Achei bom, achei bom, assim, porque, tipo, tem lá os Swinces que a gente falou lá. Os Swinces é muito bom. É muito bom. É melhor do que esse, eu acho. Cara, então, os Swinces eu achei muito Família Dinossauro. Porque todo episódio tem um tema social e não é ruim. Tô falando que não é... Mas esse daqui, cara, eu achei melhor que os Swinces ainda. Eu não, achei isso melhor ainda, mas tudo bem. Que esse aqui é muito doente. Isso aqui é doente. Isso aqui, os Swinces, você dá pra criança ler, eu ainda entendo. Isso, esse aqui não dá. Esse aqui você não dá pra criança ler. Gente, ele... O Jambo... É muito bom. Aliás, o Jambo é milionário com o programa. Ele perde tudo no esquema de pirâmide. O Ruivão é bêbado. O Jambo quer... O Jambo... Não, o Ruivão é o cachorro. Ah, o Ruivão é o cachorro. Ah, tô confundindo. Tá certo. Então, o Ruivão é bêbado. O cara é alcoólatra. Ele perde todo o dinheiro dele com alcoolismo. E o Jambo perde todo o dinheiro com esse negócio de pirâmide. Aí os caras que se odeiam têm que se juntar de novo pra fazer um programa pra ver se... Recuperam... Como é que é esse esquema de... Nostalgia. Pra recuperar a nostalgia dos nossos espectadores. E a arte? Deixa eu ver de quem que é a arte. Porque a primeira parte da história é a arte é do horror shaking mesmo. Isso. Só mostrar aqui os... Não deu tempo. Os desenhinhos e tal. Ainda o horror shaking. Daí depois entra essa desenhista aqui que me faz lembrar o que é o... Ai, meu Deus do céu. É, eu não gostei muito da arte. É muito computadorizado, assim. Não, eu achei sensacional. Ela me lembra o cara do fã... Do... Peraí. Homem Elástico. Será que eu joguei fora o Homem Elástico? Talvez. Mas enfim... Aqui, ó. Homem Borracha. Homem Borracha. Uma caçada muito louca. Que é o trabalho do... Ó, aqui, ó. Mas esse é legal. Esse aqui é maneiro. Kylie Baker. Tava esquecendo o nome do Kylie Baker. Kylie Baker é legal. Ela me faz... Ela me faz meio cartunzão, assim. É, mas é a cor de trás que parece um pouco a Lynn Varley que me incomoda um pouco. Mas tudo bem. Eu achei massa. Eu gostei. De qualquer forma, a história é bem legal, cara. A história é bem legal que são os dois em conflito o tempo inteiro se odiando e tendo... É o retrato do show business. Não, e você sabe o que é engraçado? Agora que eu tava me ligando e comecei a falar e pensar na história. Sabe BoJack Horsin? Opa. É BoJack Horsin isso aqui. Os dois começam... Primeiro, na história, eles são no stand-up comedy e são desfracassados. Isso. Aí eles trabalham com grupos separados. Aí os dois se encontram num bar. Aí os dois começam a trabalhar juntos. E daí dá certo. Aí é o sucesso deles com o stand-up comedy que leva eles a serem chamados pra fazer a série de TV. Que daí era da aventura. Isso, isso mesmo. E daí a série de TV em placa faz lá um sucesso. Só que ela acaba porque eles brigam. A série fica uns dois, três anos na hora e eles brigam, se separam, tentam carreira solo. Se fodem. Cada um... É, medíocres. E daí, tipo, agora... E eles falam, né? Quarenta anos depois, né? A galera junta eles de novo. Vamos tentar reaproveitar, fazer o revival já com esse espírito. E, cara, casa muito bem isso aqui. Eu acho que é o retrato de Hollywood isso, cara. O retrato dos tempos que a gente tava entendendo. É, tem essa gente deles. Porra, eu tava com ela aqui, assim. É, essa... Pô, eles têm uma agente que aparece, aí os caras criam todo um... Na verdade, a agente chega antes deles, daí depois ela é surrupiada pelo outro agente. Nossa, eu... É o retrato do show business isso aí. E o... O Jumbo é engraçado porque ele desenhado, ele não parece um gato, cara. Ele parece um leão, assim, cara. Parece leão da montanha, assim. Parece um puma. Isso aqui não é um gatinho. Pode ser. Pode ser. E o bacana é o... O Ivan com essa coleira, assim, ele parece um rapper, assim, alguma coisa assim. E nenhum dos dois deu certo. Eles só se fuderam, cara. E por que eles se fuderam e tiveram que voltar a trabalhar junto? Sim. Porque se um não tivesse bêbado, falido de cachaça, e o outro não tivesse com esse probleminha de ter apostado tudo no esquema de pirâmide, perder todo o dinheiro, eles... Não, e o pior é que a gente tá falando isso e a história vai se desenvolvendo porque eles voltam, fazem sucesso, tem troca, tem trama de poder. A guria que tava ajudando eles, eles metem o pé na bunda dela depois. O outro cara dá um rodo nela, né? E daí tem... Cara, e o jeito que termina é muito ruim, cara. Ruim no... Quer dizer, não é no ruim no sentido estético de você dizer, mas é que dá o ruim na gente, cara, que eles se dão... Então, o final é isso aqui, ó. Ah, você vai mostrar o final. Isso é o showbiz. Deixa eu ver o que você mostrou ali. Não, só o último quadro que fala. Isso é o showbiz. Gente... É assim, é foda. Não, é engraçado. Eu achei o final legal. Eu gostei. Só que os dois... Tipo... Mas é maneiro, é maneiro. Cara, é sensacional, cara. Porque é o retrato do tempo que vivemos o showbiz. Vamos resgatar pessoas que se odeiam pra fazer uma graninha. Quem diria que ia ficar bom, né? Pois é. Eu não botava fé nisso de jeito nenhum. Mas se você pensar... Cara, os caras vão refazer agora Máquina Mortífera, por exemplo. Sim. Eles já estão muito velhos pra isso. E vão refazer. Aí os... O... Kiss. Se odeiam, mas estão tocando faz 500 anos. Sabe o que eu achei foda? O Picard. Isso. Picard. Que tipo... Não, faz sentido. Eu assisti o primeiro episódio e ia ser ilegal. Não, pode ser legal, mas... Mas, cara... Você vê que o cara está... O próprio série de solo é 14 anos depois de ele ter se aposentado como capitão. Pois é. O cara já está tipo... Ai, que saco. E tem que fazer porque daí ele está com um mal de grana, né? É. Pô, ele está... Tipo, você vai pegar o The Who, por exemplo. O The Who é uma banda que o Pete Taucho milionário, Roger Daltrey milionário. Só que daí tinha o Johnny Twistle. Torrou toda a grana com prostitutas e drogas. Aí os caras tem que voltar a excursionar porque, pô, senão o cara vai morrer a míngua. É sacanagem, né? E daí... E é tipo isso aqui. Pode morrer... Bem, enfim. Ah, daí depois ele morreu de overdose de cocaína com prostitutas em Las Vegas. Aos 68 anos. Quer dizer, eles na verdade trabalharam não pra ele morrer a míngua, mas pra ele morrer de overdose... Ah, o Jack vai morrer. Tá. Enfim. Ok. Livraço. Esse é outro bom Jack Horstmann, cara. É. Vale muito a pena. Vale a pena. Vão atrás e nem é muito carinho. Vale, vale. Esse daí eu achei que vale, cara. Boa. Adios, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.